Ah, lembra que a gente falou que o Sorocaba e a Bia iam fazer um chá revelação, daí o Teozinho ficou mal, se defenderam. O primeiro serinho deles e tal, ela que está grávida com o segundo bebê, né? E agora fizeram esse fim de semana o chá revelação, foi lindo, é uma bebida! Olha lá que lindo que foi! O balão! Gente, fizeram um balão, a gente vai mostrar o vídeo. E aí essas cores, elas caíram na piscina, o rosa, e a piscina ficou rosa. Gente, é muito chique, não é? Fernando, a dubla Fernando Sorocaba esteve lá, filmou também, todo emotivo. Então o Teozinho ganhará uma irmãzinha. Vai ganhar uma irmãzinha, não tem nome ainda, não escolheram o nome. Porém, já divulgaram o sexo do bebê. E ela está de cinco meses, tá, Bia? Olha aí que lindo que foi! Tchau, 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 tchau. Ai, muito linda! Como é bom ser rico! Como é bom ser rico! Eu sou da época que o máximo que a gente fazia era o recheio do bolo. É, não! Fazia o bolo e aí tava lá com o glacê, então você não sabia se o recheio era azul ou rosa. A única coisa que fazia na minha época era descobrir, colocava o garfo atrás, fazia o bolo de simpatia pra descobrir, balançava o fio no braço da mão. Você não quis achar a revelação da Sofia? Não, não quis achar a revelação, não. Eu lembro do Alok com fogo de colorido. É, isso, a Sofia nasceu, eu fui descobrir só no quinto mês que ela era uma menina, ela não quis se mostrar durante as primeiras ultrassons. Que é balão ali, né, gente? Chique demais, chique demais. Se fosse menina, ia tocar a musiquinha no nosso lindo balão azul. Foi o lindo balão rosa.